Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Noticidade Manhã desta quarta-feira, dia 16 de abril. Dia especial para os telespectadores de São Roque, que a partir desta quarta-feira vão contar com a transmissão do sinal em HD da programação da TV Sorocaba SBT. Ao longo da nossa programação de hoje, você terá mais informações e, claro, teremos também telejornais especiais. Continue ligado. E a gente começa esta edição com as informações do trânsito em nossa região. Nós temos imagens ao vivo da Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, em Sorocaba, onde, neste momento, o trânsito é tranquilo nos dois sentidos. Nas demais ruas e avenidas da cidade, a movimentação é normal e tranquila nesta manhã de quarta-feira. Já para quem segue para São Paulo pelos sistemas Castelo Raposo e Anhanguera Bandeirantes, enfrenta tráfego lento na chegada à capital. No sentido interior, o fluxo é normal. E na Castelo Branco, em Boituva, uma carreta carregada com cigarros contrabandeados foi apreendida. Segundo a polícia rodoviária, o veículo estava abandonado em um posto de combustíveis. A carga que vinha do Paraguai está avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão. E em Itapetininga, a polícia prendeu um quilo de crack no bairro Tabonzinho. A droga, avaliada em R$ 25 mil, estava com um motorista que perdeu a direção ao perceber a viatura da PM. Ele bateu em um outro carro e a droga caiu do veículo. Quatro adolescentes com idades, entre 14 e 16 anos, tentaram pegar o entorpecente, mas foram detidos e encaminhados à Fundação Casa, por onde já tinham passagem. O motorista, que tinha saído de São Paulo para entregar a droga, permanece internado sob escolta no Hospital Regional de Sorocaba. E a polícia de São Roque identificou nesta terça-feira uma quadrilha suspeita de roubar uma lotérica em fevereiro. Entre os suspeitos, olha só, está um soldado do Exército. O vídeo mostra os primeiros clientes na fila e a entrada de Carlos Roberto Leandro Júnior, de 21 anos, de blusa listrada. Armado, o soldado do Exército de Barueri chuta a porta que dá acesso aos caixas e atira em seguida. O companheiro do soldado, de boné e mochila, anuncia o assalto. Do outro lado, a funcionária aciona o botão de pânico e sai do caixa. Com o barulho do alarme, o soldado atira e estilhaços da porta blindada passam perto da cabeça da mulher. Ele chega a disparar outra vez, mas a arma falha. A gente vê aí que ele tem habilidade com armamento e efetou o disparo na direção da vítima, visando atingir a vítima. A polícia não tem dúvidas sobre a autoria dos disparos, já que ninguém escondeu o rosto. Foi a prisão de um rapaz, dias depois, durante assalto a uma loja de materiais de construção em São Roque, que a polícia conseguiu identificar toda a quadrilha. É que um dos integrantes foi reconhecido nas imagens da lotérica, que já estavam em poder da polícia e sendo analisadas. A partir da prisão de Marcel Patrick Clias, de 20 anos, a polícia descobriu que a quadrilha era uma só e formada por oito pessoas, incluindo um adolescente que foi apreendido. Tony Felipe de Lima Santos, de 20 anos, está foragido. O casal Wesley Silva Batista, 23, e Camila Maiara Souza Mota, de 22, e o soldado, estão presos. No assalto à lotérica foram cinco pessoas. O casal, que nós identificamos, proprietários do veículo, que deu fuga a ele e também os levou até o local. Um outro indivíduo que ficou na parte de fora, esse ainda falta prender, que ficou vigiando o local. E dois que entraram, que é o Marcel e o Carlos, que é o soldado do exército. Um oficial levou a ordem de prisão até o quartel, onde o soldado estava. Era um funcionário, vamos dizer assim, exemplar, era de confiança do superior e eles ficaram surpresos com essa notícia. É, e os outros dois integrantes da quadrilha que participaram do assalto à loja de materiais de construção já estão presos. E em Jundiaí foi decretada a prisão preventiva do casal, que é suspeito de ter esfaqueado um homem dentro do terminal de ônibus da Vila Arens. Os dois filhos do casal foram levados pelo conselho tutelar para um abrigo. Agora, eles estão sob os cuidados de uma tia. O crime foi no terminal da Vila Arens e aconteceu no último dia 7. Anderson Alves de Rosa, de 29 anos, foi atingido no tórax e no braço e teve alta quatro dias depois do ocorrido. 7 horas e 8 minutos, a polícia de Sorocaba concluiu que o jovem, que matou seis adolescentes e deixou outros seis feridos, dormiu na hora do acidente. Há um pedido de que ele vá à júri popular. Depois de dez dias de investigação, a polícia decidiu que Fábio Hiroshi Rattori, de 27 anos, vai ser indiciado por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, tentativa de homicídio e embriagueza ao volante. Apesar de Hiroshi ter se negado a falar durante o interrogatório, a polícia juntou provas para basear a acusação, como o teste do bafômetro e o fato dele ter dormido ao volante na hora do acidente, já que não haviam marcas de frenagem na pista. Além disso, dez testemunhas foram ouvidas, duas delas consideradas fundamentais. Um é morador do local e outro trabalha num local ali próximo também. E as duas viram a totalidade de como tudo aconteceu. Todo o desenho do acidente, os corpos sendo arremessados, as pessoas sendo atropeladas e os dois impactos do veículo. O primeiro, antes do atropelamento, e o segundo, pós-atropelamento. A expectativa da polícia é que Fábio seja levado a júri popular. Ele aguarda o processo preso na penitenciária de Tremembé, para onde foi transferido na semana passada. Desde que foi detido, o advogado do réu tentou por duas vezes a liberdade do suspeito, mas sem sucesso. Agora, com o fim da investigação, um novo pedido de revogação de prisão será feito. Muito embora tenha seis mortos, mas ele é um trabalhador, ele nunca teve qualquer envolvimento em toda a sua vida, em qualquer incidente na parte policial ou na parte judicial. A polícia ainda aguarda respostas da URBIS e da ARTESP. A intenção é saber se as condições do ponto de ônibus onde os jovens estavam são as ideais para a rodovia. É uma questão técnica, administrativa, e dependendo da resposta que houver, nós oficiaremos a fim de que essa eventual falha que haja na localização desse ponto seja sanada. O inquérito também vai responsabilizar os organizadores da festa pela venda de bebidas alcoólicas a menores de idade. Pena de dois meses a um ano e a consequência disso, eventualmente, é uma prestação de serviço, ou cesta básica, alguma instituição carente, etc. Pois é, e o acidente gerou muita comoção e ao mesmo tempo revolta em Sorocaba. No último dia 6 de abril, Fábio atropelou 12 pessoas na altura do quilômetro 108 da rodovia Raposo Tavares. Seis delas morreram. O grupo saia de uma festa às margens da rodovia e esperava o ônibus quando aconteceu a tragédia. O comerciante estava bêbado e ainda tentou fugir da cena do crime. Os corpos de Evelyn Fernandes, de 15 anos, Lucas Alexandre Vieira, de 20, Léo Wagner Ribeiro das Neves, 19, Giovanni Inocencio, Guilherme dos Santos Modesto, de 18, e de Amanda Oliveira Quarte, de 17 anos, foram enterrados sob comoção e dor dos familiares. Dos seis sobreviventes, três continuam internados em hospitais de Sorocaba. A família de uma das vítimas não autorizou a divulgação de informações. A tragédia motivou campanha de solidariedade aos sobreviventes, como a de doação de sangue ao hemonúcleo de Sorocaba. Houve também momento de revolta. No último domingo, moradores interditaram a rodovia Raposo Tavares para pedir mais segurança no trecho onde aconteceu o crime. E continua por tempo indeterminado a greve dos funcionários da Fundação Casa em todo o Estado. Mais de mil trabalhadores aderiram ao movimento. A decisão foi tomada nesta terça-feira, durante uma reunião na capital. De acordo com o sindicato, a categoria pede reajuste de 53% de aumento salarial e adicional de insalubridade. Para atender a determinação da justiça, 70% dos servidores trabalham normalmente. Olha, e por conta dos casos de dengue, a cidade de Campo Limpo Paulista está com surto da doença. Até agora, são 146 casos registrados. A cidade convive com o medo. Dá medo, porque o meu rádio é morte inacerta, né? Tem casos de família aqui, tem três, quatro, tá tudo já com supebre. O receio da população não é por acaso. O surto já existe, né? Porque você tem, eu tenho um número de 140 casos, é só uma questão de nomear o que está acontecendo. Mas isso não é motivo para pânico, é motivo para atenção. O município de 74 mil habitantes registra 146 casos de dengue em 2014. Para se ter uma ideia, Jundiaí, com quase 360 mil moradores, tem 19 registros no total. E o mais grave é que 140 pacientes foram infectados em Campo Limpo Paulista. Só aqui no bairro São José 2, estão concentrados quase um terço de todos os casos. Foram 46 moradores infectados. Os bairros São José 1 e Botujuru também têm números preocupantes. Uma das reclamações da população é por causa desta estação de água desativada. Mas outros focos de dengue podem se proliferar com o abandono e a falta de limpeza que estão por todos os lados. Este container, cheio e destampado, pode acumular água. Na escola do bairro, alunos, uma inspetora e até a coordenadora contraíram a doença. Em cada esquina, uma nova história de contaminação. Eu pensava que era gripe, né? Aí eu fui no médico, o médico fez aquele exame e disse que a taxa do meu sangue estava muito baixa, que era dengue. Para evitar que a dengue continue aumentando, é necessária uma ação conjunta. Eu acho que a prefeitura, por conscientizar os moradores e os moradores por não estar olhando os seus imóveis, né? Ninguém está olhando, ninguém está nem aí. Está com dengue, mas não olha, não limpa. Nós estamos fazendo, além da visita domiciliar, a aplicação de um larvicida granulado nos focos que são encontrados dentro das residências. Queria salientar que 98% dos focos que nós encontramos é dentro das casas. Também é preciso ficar atento aos sintomas da doença. Por isso, panfletos são distribuídos à população. Dor no fundo do olho, dor intestinal, alguns casos com diarreia, dor nas juntas, dores musculares, prostração ou agitação em excesso, a temperatura cai, diminui a quantidade de urina da pessoa. Precisa realmente procurar o auxílio médico. Os postos de saúde da cidade estão à disposição, assim como o hospital de clínicas. Por meio de nota, a Prefeitura de Campo Limpo Paulista informou que não é uma estação de água desativada. Trata-se de um equipamento para tratamento de esgoto devidamente lacrado e monitorado pela Sabesp. A nota da Prefeitura diz que a comunidade local tem violado o espaço ao quebrar os cadeados, mas que ali não é visto como possível criadouro do mosquito.